Presidente Joré Esquadros, o mandato do senhor à frente da Anatel está se encerrando agora 4 de novembro. Eu queria ouvir do senhor o que o senhor entende que foi importante fazer nesse período, lá na Anatel, o que o senhor considera que foi o mais importante de legado desse momento? O mais importante foi conseguir fazer com que a autonomia administrativa e financeira da agência sofresse uma volta ao curso legal de acordo com a lei que criou a Anatel. Isso há algum tempo vinha sendo desviado, esse objeto, e eu entendo que eu consegui recuperar, ou seja, fortalecer a agência. Quando o senhor chegou lá, como é que era a situação orçamentária? Olha, os cortes eram terríveis, cortes a nível de 50% daquilo que era autorizado na lei, sendo que a lei já havia sido também cortada, ou seja, eram cortes em cima de cortes. Isso eu posso citar no ano de 2017, que foi o primeiro ano completo que eu atuei, para um orçamento de 140 milhões, que não era, o pedido tinha sido 210 milhões, nós estávamos no meio do ano com 70 milhões de reais. Então, isso fazia com que as equipes de fiscalização, por exemplo, não pudessem viajar para atender aos pedidos de fiscalização, que fossem de frequências clandestinas, que operavam até, inclusive, interferindo em outros serviços regulados, ou em questões também de segurança de aeroportos, a questão de veículos necessários, combustível necessário, tudo isso era contingenciado ou cortado. Então, essa parte aí, de dar força à agência, foi de fundamental importância. O outro detalhe também era com que houvesse o devido respeito naquilo que é a competência da agência, sim, regular, e otorgar e fiscalizar. Então, eu não admiti em nenhum momento que as competências legais que a agência tem fossem suprimidas, fossem colocadas de lado, e com isso o próprio governo entendeu que a agência é uma agência de Estado e não de governo, e com isso nós conduzimos e recuperamos essa condição de trabalho, e isso fez com que melhorasse a moral dos 1.500 servidores que a agência dispõe, e houve um respeito mútuo, tanto dos conselheiros para com os servidores e vice-versa. Isso é de fundamental importância, de vez que o setor de telecomunicações é um dos mais importantes setores na área de infraestrutura, e na hora em que falta telecomunicações, acaba prejudicando todo o outro segmento de infraestrutura, seja transporte, seja a parte de energia, hoje tudo tem uma dependência como os serviços, não só de telecomunicações, mas também de informação e comunicações, e isso tendo uma agência forte, uma agência tentando se antecipar as demandas, que é difícil, de vez que eu sempre repito, a inovação tecnológica é terrível, ela não dá espaço, e quando você retarda a inovação regulatória, você acaba prejudicando o todo. Infelizmente, se for ter que falar do que falta fazer, faltam as políticas públicas que não é dada a devida atenção, seja pelo poder executivo, seja pelo poder legislativo, eu que venho de algum tempo no setor, tive a oportunidade de trabalhar com outros ministros, em que havia um empenho, uma dedicação, quase que a exclusividade ao setor. E isso, infelizmente, é o que precisa corrigir no futuro. Justamente, eu ia tocar nesse ponto que o senhor mencionou, a questão da autonomia, teve que haver um resgate, mesmo 20 anos depois da criação da agência, mas a impressão que nós temos, e muitas vezes o senhor repete, é que telecomunicações talvez não entrem na agenda mais séria do governo, ou de medidas, inclusive com coisas, políticas públicas, que ficaram aí esperando, o senhor mesmo mencionou alguma delas aqui na Futura Ecom. O que falta? É uma percepção da importância, ou, como o senhor falou, é uma questão de fazer avançar o diagnóstico que já foi construído? O que já foi construído é um legado que está no piloto automático. Então, é impossível fazer com que isso não continue navegando sem os pilotos a bordo, ou seja, o piloto automático resolve o problema. Mas, o que tem de inovação, o que precisa de diretrizes, de políticas, e isso, infelizmente, não tem ocorrido. Então, nós estamos com retardo. Ou seja, o setor já poderia estar em um avanço mais acentuado, no regulatório ou no legal, e, infelizmente, por falta de visão estratégica no país, acaba que não aconteça. Então, é o que eu fiz, inclusive, no speech de ontem, na fala de ontem. É preciso que, seja quem for o eleito, que dê a atenção que o setor requer. De vez que, ao não ser dada essa atenção, você acaba prejudicando não só o setor, você prejudica o país inteiro. E o grande momento é, justamente, início de governo. Porque, em momento de reeleição ou final de mandato das autoridades de plantão, é muito difícil reformas. Então, o setor carece de uma série de reformas que não são de competência da agência. E, se essas reformas não forem já logo no primeiro momento de um início de mandato, de um novo governo, se isso não for, então, estartado, for iniciado, já no terceiro ano de mandato, para o último, as coisas não mais acontecem. O grande momento, por exemplo, da reforma que passou o setor, quando veio a lei geral, foi no momento logo primeiro, com autoridades totalmente dedicadas, reuniões interministeriais, conduzidas pelo ministro, então, da pasta, naquele momento, fazendo com que todo mundo se entendesse, convergisse. Daí foi o sucesso, sim, da reforma em 1997. Mas, na hora em que as autoridades estão comprometidas com problemas que não a rotina de governo, e sim por problemas pessoais, e, às vezes, até com problemas de ordem jurídica, de ordem que envolve a competência e a dedicação dessas autoridades, é claro que eles vão tratar de interesses pessoais, seja no executivo, seja no legislativo, e isso prejudica o setor. A sua experiência, longa experiência do setor, o senhor passou pelo Ministério, está na Anatel, e sempre, mesmo quando não nos cargos de governo, acompanhando de perto o setor, o senhor falou em reformas. O que precisa mexer mais urgentemente no setor de telecomunicações? A lei geral de telecomunicações, eu diria até o Código Brasileiro de Telecomunicações, é muito antigo, naquele momento em que eles aconteceram, eles foram leis muito avançadas, propícias para aqueles momentos. Mas, nesse setor, a inovação é rápido, que faz com que essas leis fiquem defasadas. Então, quando eu falo de reforma, no momento, tudo aquilo que foi concebido, a quando da lei geral, em 1997, está precisando de correções. Haveria possibilidade, a lei foi elaborada, e até daria uma condição de, pelo menos por um decreto, a lei geral pudesse ser atualizada. Mas, nesse momento, falta a coragem política, de, usando a lei, mas aí não é ato da agência, porque a necessidade seria de um decreto, haveria a possibilidade de, o Poder Executivo, assumir a vontade política de promover algum ajuste na lei geral. Mas, o próprio Congresso Nacional também reagiu quando houve essa tentativa, e o Poder Executivo não soube usar a condição legal que lhe seria permitida, porque a exigência seria de um decreto para poder, por exemplo, criar um novo serviço, mesmo que em regime público ou privado, a lei dá competência. Por exemplo, seria possível, com um decreto, tirar a telefonia como serviço público? Justamente. Isso a lei permite, nos artigos, nas letras dos artigos da lei, há essa condição, mas não é ato da agência. E as autoridades, então, não do governo que está terminando, mas até de governos outros antes, não tiveram a coragem de, assim, proceder, tendo que enfrentar o próprio Legislativo, que também reagiu, que não permitiria, e a lei não ser usada na sua letra, que daria essa condição. No entendimento do senhor, na forma como isso acabou sendo proposto no Legislativo, hoje, sob o PLC 79, é uma abordagem que atenderia a essa necessidade de reforma? Há alguma coisa ali que seria melhor rever? O projeto de lei, ele está bem elaborado. É claro que, em um país democrático, como é o Brasil, o Congresso tem a competência constitucional de poder ver qual seria realmente a posição ali a ser tomada. Então, são vários os parâmetros que o PLC 79 permitiria, mas, para isso, há necessidade do empenho do Executivo junto ao Legislativo. Quantas e quantas vezes em contato com senadores, eles reclamavam de que o Poder Executivo não comparecia para poder fazer com que o projeto andasse. É claro que eu vivi o momento tanto na Lei Geral quanto na Lei do Fuxo, na Lei do Funtel, e estávamos sempre no Congresso, negociando. A democracia exige negociação, e, com isso, a gente fazia com que os projetos de leis prosperassem. às vezes demorando também, mas acabavam saindo. E isso, o projeto de lei é um projeto de 2016, o PLC 79, ou seja, houve o curso de todo o ano de 2017, estamos terminando em 2018, e nada acontece. Então, essa falta de empenho, ou seja, político, em tratar a coisa pública com bastante estratégia na base, não tenha ocorrido. Então, o que eu diria é que para 2019 e 2020 serão os tempos propícios para tratar. Eu não acredito que esse ano aconteça mais nada. Bom, se nós seguirmos com esse tipo de empenho, ou com a falta desse empenho, e entendendo, como o senhor está dizendo, que o setor necessita de reformas, como é que o senhor enxerga os anos que vêm à frente? Eu espero que haja a compreensão da necessidade de que há que se fazer um ajuste. Se não for esse projeto de lei, que se faça outro, mas que se corrija o que precisa ser corrigido. De vez que a tecnologia não perdoa, ela vai continuar avançando, está aí, ou seja, é um fenômeno mundial, não é brasileiro, são as IoTs da vida que já estão aí operando, as OTTs, as diversas startups que se vendem, se compram, se você conversa com a indústria, ela tem uma necessidade em que ela não desenvolve, mas ela percebe que tem alguém que já desenvolveu. Se é uma startup, ela compra, você pega os grandes, os quatro grandes hoje que nós chamamos, tipo Facebook, tipo Google, tipo Amazon, essas empresas, elas compram seus concorrentes, quando eles são principalmente startups, agregam ao seu núcleo de negócio e aceleram até o que elas precisam para desenvolver. E isso vai continuar nesse ritmo frenético e se os países, tipo aqui o Brasil, não prestar atenção, você vai cada vez mais permitir com que os regulados fiquem numa situação de desequilíbrio para poder atender a sociedade, enquanto que esses outros não regulados têm muito mais flexibilidade, liberdade e fiquem ocupando os espaços sem nenhuma ilegalidade, porque eles não estão infringindo nada, mas acabam quebrando os regulados. a condição de participar desse mercado não está mais equânime, ou seja, há uma simetria significativa. Há uma simetria e essa simetria o mercado regula e não os entes reguladores. Presidente Juarez Quadros, nessa sua despedida da Anatel, que mensagem o senhor deixa para o setor de telecomunicações? Olha, continuem fortes, porque dinheiro não falta, os regulados, todos privados, graças à reforma inicial em 1997, esse é um dos setores que a iniciativa privada navega com toda a condição necessária, ou seja, não interessa de onde vem o dinheiro, de vez que a legislação permite a recepção de capital nacional ou estrangeiro, então, que os regulados continuem com a aptidão de investir no país, que o órgão regulador com o seu efetivo continue sendo fortalecido, que isso é importante, assim foi que a lei que criou a agência colocou a condição de que a agência tinha que ser uma agência forte para poder bem regular o setor e que os governantes de plantão entendam e deem a atenção que o setor requer, de vez que se não houver essa atenção nós vamos cada vez mais depreciar esse ambiente todo, que é um ambiente de extrema importância para todos os consumidores, para a sociedade brasileira. Obrigado.